Sam Master, o Tradutor Era uma vez um mago chamado Sam Master. Ele era talentoso, mas arrogante, e fazia muita merda e todo mundo odiava ele. Um dia, Sam Master traduziu um texto. Era uma profecia sobre dragões? Ele descobriu. A profecia dizia que dragões mortos-vivos iam dominar o mundo. Outro mago fez a mesma tradução e decidiu que Sam Master estava errado. Na verdade, dragões mortos-vivos nem existiam. Daí Sam Master decidiu criar dragões mortos-vivos e fazer com que eles dominassem o mundo. Só para dizer que a tradução dele estava certa.